É a própria. Chegou aqui, abalando. Pera, porque a senhorita Levenza veio do céu assim, com o trem. Tudo vai ficar bem, Morgana. Tudo. Ela é conhecida de vocês? Sim. Né? Gatos falantes e crianças azuis. É, vocês têm realmente um... Bastante conhecidos assim, excêntricos. Desculpe, mas por favor, se mantenha não fazendo caracterização peculiar de pessoas. Vamos guardar isso para depois. Toma. Respeita a Levenza. Bem, parece que a gente vai... Isso é tudo o que precisa para chegarmos a nossa destinação. Ó, o nosso destino. Tô doido. Bem. Se for a sua decisão, eu vou emprestar a minha ajuda. Eu só peço para que você faça a decisão enquanto essa sala está nessa forma. Oh. Você quer dizer que esse trem é? Sim, de fato. Isso é outra manifestação da Velvet Room. Contudo... Por que que assumiu essa... Essa forma? Bem... Falando francamente... Nem eu sei a resposta. Bem, enquanto eu adoraria fazer algumas perguntas, não parece que é a hora certa, né? Então, nós vamos atravessar o céu à noite voando numa linha expresso? Que diversão. Bem, se importa se eu tiver um momento para rabiscar o trem em sua integridade... Eu me importaria sim, por favor. Entra imediatamente. O quê? A gente não teve tempo para perder não, né? O que nós estamos esperando? Vamos, entra. Vocês estão pensando o quê? Não sentou, perdeu o lugar. Você percebeu isso. Fala com a cabeça, certo? Bora lá. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Despeço de Jumim. Vamos sair a mais um episódio de Persona 5 Tática. E nesse episódio, nós vamos começar o início do último reino. Porque descobrimos que, na verdade, quem está por trás de tudo isso é uma entidade nascida do desejo de, por favor, não me machuque, de toda a humanidade. É. E aí, ele acha que brigas e lutar pelo que é certo ou pelo que você acha machuca as pessoas. Então, ele não quer nada disso. Então, ele quer matar todo mundo. Legal. É. A gente vai ter que pegar esse expresso direto e reto para essa terra maligna. Tenta derrotar esse outro deus louco, né? Porque se o outro já... Se o outro da ordem já não foi o bastante, temos mais um pro currículo. Mas, antes de uma nada, vamos ao nosso pequeno topadeirão. Pegam aí de um pedisco, chamam os amigos e bora se divertir mais vezes, deixem que a gente enquequece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Sim, vamos a todo vapor. Uhul. O outro já tá animado. Vamos lá. Faça aquilo. Você sabe. Tchutchuu. Não. Você percebeu que isso não é exatamente como um trem soa, né? Ah, não estraga isso. Só faça. Ai, meu Deus do céu, sério. Por que você tá fazendo isso? Porque tá todo mundo feliz. Nós temos uns personagens bem interessantes agora, né? Uhum. O poder colocado dentro de você cresce com os seus laços com os outros. É bem visível que seus poderes, como trickster, chegam novas altas por causa disso. Nós agora estamos partindo. Por favor, exercitem cautela para que vocês não caiam do trem. Como assim? Vamos. Hum. Você desbloqueou uma persona especial para fusão. E seu limite máximo de personas agora é 30. O trem está em rota ao seu destino. Por favor, tenham paciência e aguardem a nossa chegada. Você tá bem? Você... Seus nervos ainda estão abalados? Bem, sim. Eu tô preocupado, né? E a gente já tá indo pro nosso espetáculo sem nenhum detalhe sobre o que a gente vai encontrar. Eu sinto mesmo. Ainda tem uma pergunta, Soberina. E esse mundo? Sem mencionar o fato de que a gente não tem muita certeza exatamente onde vai ser a luta, né? Eu não tenho muita certeza do quanto de ajuda eu posso fazer, mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês o que eu sei. Por favor, estejam cientes, por favor, que isso envolve um grau de especulação. Mas eu devo providenciar vocês algumas informações úteis. O que é, Samael? Bem, eu também conduzi algumas investigações sobre a natureza da existência de Samael. Bem, pelo que sugere é a materialização de um instinto que existe no subconsciente do coração humano. Ou seja, você tá dizendo que é quase como aquele deus maligno do Yaldabaoth? Bem, diferente do deus do controle... Eita... Ele foi, digamos assim, nascido mais das tristezas e desespero. Agora, como eu posso colocar isso? Um instinto universal que se torna o homem desde o começo do tempo. Samael é... como eu posso colocar isso? Um instinto universal. E veio dos homens desde o começo dos tempos. Eu não quero... Eu não quero ser machucado. Eu não quero sofrer. Eu não quero morrer. Esse desejo inato dos humanos de auto-preservação. Como eu posso dizer isso? Ele pode ser chamado de incorporação material desse instinto. Nascido do oceano de subconsciência humana. Então, meio que a personificação da consciência de pessoas que diz... Não, não me machucem! Então, basicamente, ele é uma personificação da consciência das pessoas sobre... Por favor, não me machuque. É isso? Enquanto você coloca dessa maneira, não parece ser tão ruim, mas... Talvez seja a passagem do tempo. Ou talvez seja a passagem do tempo. Ou a mudança na natureza da alma humana. De qualquer maneira, a transformação aconteceu com o propósito de manter a dor o mínimo. Ou seja, considerando as batalhas que eles travam para acertar com as suas convicções. Ou a vontade de passar por essas... Parece que todas as fontes potenciais de dor precisam ser erradicadas. Se tem algo que diferencia do Deus do controle... É que Salmael acredita que precisa proteger a humanidade, eliminando indivíduos com ideologias que são ameaçadoras. Então, Salmael acha que está protegendo a humanidade. É um dos piores tipos de lidar... Ou seja, significa que ele vai fazer tudo o que for necessário... Para destruir aqueles que causam dor às pessoas. Ou possam causar. As palavras e ações que são exibidas até agora sugerem isto. Ah, eu estou confuso. Então, em termos simples... Pode não ser bem assim, preciso, mas... O objetivo fundamental de Salmael é assegurar que as pessoas não se machuquem ou sofram. E para isso, ele veio à conclusão que qualquer risco de lutar por algo é indesejável. É isso? Bem, dado nossa natureza como humanos... Existem sempre aqueles que vão lutar para iniciar uma mudança. Ou seja, isso dá a Salmael um suprimento sem fim de pessoas para ele pisar, né? Que tem ideias perigosas. Ideias perigosas. Em outras palavras... Eles possuem a vontade da revolução. O desejo... De lutar contra a autoridade. Ou seja, dessa vez... É o Toshiro, né? Você se encaixou. Parece que é o caso. Hum, eu estou bem levado sobre isso. Posso dar a minha opinião? Talvez a gente possa guardar isso para depois. Bem, já chega sobre isso. Agora que já tivemos um pensamento decente sobre Salmael... É muito exigido, porque você tem Samael e aí o nome é Salmael. É tipo um salmão. Aí eu estou me enrolando para falar. Entendeu? Então se eu falar Samael, desculpem. É Salmael. Ainda bem que é só dois L, não é três. Bem, me diga sobre esse mundo. Esse lugar... É um mundo espiritual que governou por Salmael. É um mundo espiritual reinado por Salmael. E é construído usando sua cognição. Em termos mais sucintos... Isso é um metaverso que Salmael construiu para quebrar sua vontade. Bem, eu chego à conclusão que essa é a maneira mais acurada de descrever. Bem, eu chego à conclusão que essa é a maneira mais precisa de descrever. Nossa, mas parece muito problemático só para me dar um jeito. Sob circunstâncias normais... Sob circunstâncias normais... Ele seria capaz de apagar a sua vontade simplesmente invadindo a sua mente. Mas um poder latente para resistir a sua dominação já tomou forma dentro de você. Poder para resistir... Ah, entendi. A Persona. Precisamente. A Persona é uma arma da rebelião. É o significado de resistir... As influências externas dos outros. Como os Phantom Chiefs. Interferindo com aqueles que possuem esse poder. Não é uma tarefa simples. E você está dizendo que esse poder da vontade começou a se enraizar em mim também? Sim, é bem plausível que tenha algo que tenha estourado. Alguma coisa que aconteceu recentemente? Não, tipo, você deve ter pensado... Eu nasci com o poder da vontade. Não, é uma analogia muito crua. Ah. Então, realmente aconteceu alguma coisa. Foi no final do ano passado. Como eu disse antes, eu tinha sido indecido sobre se eu pudesse indicar meu pai por seus erros. Foi no final do ano passado. Como eu disse antes... Eu não conseguia decidir sobre o que fazer com as coisas erradas que meu pai fez. E foi naquela... Foi mais ou menos naquele tempo em que vocês acabaram sequestrando toda a transmissão da televisão ao vivo. Eu estava lutando para tentar ficar contra meu pai. Enquanto vocês simplesmente proclamaram suas crenças para toda a nação. E então, eu pensei que daquela maneira eu meio que me senti inspirado a demonstrar a mesma coragem que vocês. Bem, pelo que aconteceu depois... Bem... Vocês já sabem essa parte, né? Veja, ainda tem uma possibilidade. Mas... Uma fraca semente do poder deve ter enraizado dentro dele. É claro. Uma persona pode ser despertada em várias maneiras. Hum... Eu acho que eu estou começando a entender. Concordo. Em outras palavras... Concordo. Em outras palavras... Com pessoas ordinárias, Salmael é capaz de invadir suas mentes quando que quiser. Com pessoas ordinárias, Salmael é capaz de invadir suas mentes sempre que quiser. Com Toshiro, a emergência subtil de um poder de resistir, evitou-la de interferência. Mas com o Toshiro, ele... Como fala? Ele tem um poder emergencial de resistir e prevenir essa interferência. Seus desenhos são tão... Nossa, seus desenhos são tão únicos, né? É o meu que me perdi aqui, mas sim, parece que está certo. Adicionalmente, Toshiro-san sendo capaz de resistir os poderes de Salmael significa que ele é uma grande ameaça. Então, ele era capaz de fazer o que ele pudesse para se retirá-lo. Hum... Então, ele vai fazer o que precisar para dar um jeito em você. Então, no momento em que eu fiz a minha decisão de... De erradicar a minha vontade... Então, para erradicar a minha vontade de uma mudança social, ele queria esse lugar. Sim. Hum-hum. O metaverso que nós nos encontramos é chamado de Reinos. Salmael deve ter tentado puxar sua vontade por usar as memórias que estão dormidas em seu coração. Salmael vai... Ele está tentando expurgar a sua vontade usando as memórias que estão dormidas em seu coração. Eu nunca imaginaria que tinha uma guerra dentro da minha própria mente. Mesmo assim, seu subconsciente está lutando contra a invasão de Salmael desde o começo. E, afinal de tudo, é muito provavelmente que isso é quando você nasceu dentro do espírito de Toshiro, né? E é claro, foi quando você nasceu dentro do espírito de Toshiro, né? Eu? Assim como Salmael usou os indivíduos como símbolos de dominação das memórias de Toshiro, teve outro indivíduo no coração de Toshiro, que é a incorporação do espírito da revolução. Com sua mente sob ataque, seu subconsciente materializou a Aerie e incubiu sua esperança a ela. Essa esperança é o poder da sua persona, a coisa que Salmael estava tentando destruir antes de ser formada totalmente. Então, em efeito, isso é o que você está dizendo, sim? Hum, então em efeito é o que você está dizendo, né? Salmael criou os reinos para tentar destruir o potencial do poder de Toshiro. Em resposta, o coração de Toshiro criou Irina como símbolo da revolução, para ser a guardião desse poder. Ou seja, todas as batalhas que a corporação rebelde lutaram são os esforços de proteger a vontade de Toshiro. Nada mal. Não posso deixar você ter toda a glória. O que você está tentando provar para ela? As coisas estavam bem feitas antes dos Phantom Chiefs chegarem. Eu não tinha certeza de quanto eu ia durar, mas... Você só tem uma fração do poder, mas também é bem fraca. Entendeu? Também arrasando porque você não foi incapaz de se manter longe da invasão de Samael por conta própria. Contudo, não importa quanto persistente sejam os ataques de Samael, nunca foi capaz de destruir totalmente sua vontade. Mas... Atingindo os limites de sua paciência, Samael optou pelo último recurso. Então, foi por isso que ele deve ter arrastado o Toshiro Kazukabe real para esse metaverso. Então, usando minha noiva, meu pai e o meu impostor. Cada um dos meus traumas tentando me... Porra lá. Então, ele não ia conseguir quebrar o coração do Toshiro com a Irina defendendo. Então, ele teve que ir na garganta direto. Sério? Usando as memórias de uma pessoa para tentar quebrar ela? Emocionalmente, realmente, é uma coisa muito doentia. Você está certa. Pelas pessoas... Quem ele está enganando? É, mas isso não foi de acordo com o plano, né? Não, não foi. Porra, isso seria uma razão de que o Samael também está em uma posição difícil. Bem, parece que o Samael também está em uma posição bem difícil. O fato de que ele se mostrou... O fato de que ele se mostrou... Indica que ele tem a intenção de acertar as coisas com as próprias mãos. O que significa que estamos indo para uma luta de cabeça, certo? Sim. Vocês estão com a ideia general. Sim, vocês estão com a ideia geral agora. Eu sei que nós passamos por tudo isso relativamente rápido. Mas logo, logo estaremos chegando. Vou ficar feliz em responder qualquer uma das questões, o melhor da minha habilidade, depois da gente chegar. Muito obrigado, Sra. Levenza. Muito obrigado, Sra. Levenza. Deixando isso... Deixando isso limpo, os inimigos não... Como fala? É nada mais do que outro Deus idiota. Não vai ser uma luta muito fácil, mas... Isso não vai... O que é isso para eles, Sondantips? Não. Nós vamos chegar momentaneamente, todo mundo. Todas as preparações estão em ordem? Sim. Só vamos. Eu gostaria de aproveitar essa preciosa viagem de trem um pouquinho mais. Mas eu acho que nós temos coisas nos esperando, né? Para limpar essa bagunça. Hum. Nossa mural não poderia estar mais alta. Vamos. Sem causas para preocupação, então... Muito bem. Eu vou levar a nós logo lá. Eita preula que está tendo turbulência. Au! Eita preula. Chegamos em segurança. Imagina se não fosse em segurança. Por favor, cuidado na hora de sair. Desculpe, mas... O que você está chamando de seguro? O mundo deu umas três rotações inteiras. Nossa, o mundo deu umas três rotações inteiras. Eu estou até tonta. Desculpe. Por favor, eu posso ter uma sacolinha ou algo assim. Parece que chegamos bem na fortaleza inimiga. Você acha que Salmael está nos esperando? Sim, mas eu não esperaria uma recepção calorosa. Eu sugiro que vocês vão na frente apenas quando estiverem preparados. Essa é a batalha final. Vamos vencer e disparar esse maldito polvo. Sim. E acertar os negócios com o meu passado uma vez. Você não faz muito fácil ter uma saída legal, né? Você também não faz muito... Você também não deixa fácil, né? Ficar... Fazer uma saída assim legal, não. Tipo... Vomita, mas não dentro do trem. Longe. Obrigado. Obrigado. O que nós temos de bom? Vamos deixar... Você teria alguma coisa legal? Sim. Você tem coisa legal? Hum... Pronto. Eu acho que por enquanto está de boas. Hum... Quests. Nós temos quests. Por enquanto não. Se não me engano, faltam três quests para a gente terminar. Questions for Levanza. São 15 quests, se não me engano. Estou mais do que feliz de mostrar luz ao seu entendimento da situação, se você gostaria. Por favor. Claro, o que você gostaria de discutir primeiro? Hum... Sobre o trem. Como eu disse antes, esta é a sala velveta, mas com uma aparência alterada. Como eu disse antes, esta é a sala velveta, mas com uma aparência alterada. A aparência da velveta muda, dependendo do estado da mente do visitante. Mas, tipicamente, uma vez que sua aparência é determinada, uma segunda transformação não deveria ser possível. Portanto, eu acredito que este mundo e Salmael são responsáveis pela aberração nessa norma. Está relacionado com o que você disse antes sobre a sala estar instável? Salmael é uma entidade especializada em destruir ideologias ameaçadoras dentro da humanidade. Em outras palavras, a habilidade de contra-atacar é, presumibilmente, uma das suas forças. Contudo, Nullificar-se totalmente parece que está além do que ele consegue. Além disso, porque a velveta mudou sua forma dentro de um estado de limbo. Nova no estado do limbo. Eu acredito que essa aparência atual é apenas temporária. É seguro assumir isso. Entre a interferência de Salmael, o crescimento do seu próprio coração e a vontade de Toshiro. A aparência atual é, provavelmente, o resultado dessas irregularidades acontecendo de uma vez. Isso faz sentido. Bem, de qualquer maneira, esse trem aí é meio conveniente, né? Por agora, vamos ser gratos. Tem algo que você gostaria de me perguntar? Salmael foi a entidade responsável por criar esse mundo, a partir do coração de Toshiro. Isso eu já te disse, né? Uhum. E sobre Mari e os legionários? Como eles surgiram? Por que não parecem ser sombras? Aqueles que reinaram como governantes foram criados de memórias e imagens. São ídolos que Salmael conjuraram com o propósito de encurralar emocionalmente Toshiro. Eu acredito que vocês testemunharam essa entidade de nascer de um distúrbio não intencional de cognição antes, né? Espera, você quer dizer do Palácio da Futaba, né? A forma cognitiva da mãe dela. Porque o boss que a gente teve quando a gente estava na dungeon da Futaba, não era a sombra da Futaba, entendeu? Era um ser cognitivo nascido da própria cognição da Futaba, só que de uma maneira normal, entendeu? E aí como a outra também foi lá, ela foi parar junto do próprio Palácio, deu um rebuliço e virou aquela coisa odiosa que a gente teve que lutar contra. Na verdade, eles são fragmentos da própria existência de Samael. A aparência visual dos seus próprios eus reais no mundo. Então toda hora eles estavam ameaçando o Toshiro de ser, como fala, sua marionete, mas eles que eram as marionetes. Isso significa que os legionários estavam assim também? Sim. Mas diferente dos governantes, parece que Samael usou as sombras para navegar por essa mar de subconscientes. E em ordem de forçar as sombras a serem submetidas à sua vontade, ele absorveu elas. Bem, os cristais de poder que aparecem quando os legionários são derrotados, é permanecente desse processo. Tem algo que vocês queiram discutir? Sobrerina. Sobrerina. Seu caso é um... É extremamente raro. Uma presença cognitiva, uma persona e uma sombra. Bem, é melhor pensar nela como sendo um ser que compartilha os atributos de todas as três. Portanto, Toshiro Katsukabe criou a Irina quando a sua vontade e o seu poder dentro do seu coração estavam querendo ser ouvidos. Ela é a incorporação dos sentimentos de esperança do Toshiro por revolução e resistência. Quando você descreve-se assim, ela realmente parece um ser cognitivo. Subconscientemente, Toshiro colocou a ela o seu poder, a semente de uma persona, figurativamente falando. Bem, eu poderia dizer que enquanto nesse estado, ela é um ser cognitivo com uma persona interior. Tecnicamente, personas e sombras são dois lados da mesma moeda. Identidade conhecida como Irina carrega luz e trevas do coração do Toshiro. Então, ela foi nascida da cognição, mas também a persona do Toshiro. Isso explica por que a Irina ainda era ela mesma, depois de ela ter se despertado do seu poder. Mesmo que essa área tenha sido conquistada, uma porção permanece conectada ao coração das pessoas. Uma possibilidade que o evento que aconteceu foi o efeito do subconsciente do coração da Irina Toshihara real. Não. Mas, de novo, isso é tudo especulação, né? Sobre uma circunstância muito excepcional, exclusiva dessa situação específica. Uma bagunça de roteiro. Bem, não é muito genuíno de mim, e depois sobre teorias que eu não posso substanciar. Tem algo mais que queiram discutir? Muito obrigada, senhora de televendoza. Eu acho que tudo faz mais sentido agora. Pra você do que pra mim, não. Não, não dá pra entender, dá pra entender. Bem, se eu fosse capaz de prover assistência, não poderia pedir mais nada, né? Agora, isso é o máximo que o trem pode levar vocês. Proceda agora por conta própria. E boa sorte, encarando o Salmael. Bem, é claro. Mesmo com essa mudança de aparência, a Velvet Room ainda está com suas funções normais. Eu vou ser capaz de ajudar vocês com as fusões de persona e o que é que vocês precisarem. Isso é uma grande ajuda, Miss Lissom. O que nós faremos sem você? Beleza. É melhor preparar para a batalha antes da gente sair. Agora, a gente tem... Temos bastante skills. Só que não tudo ainda que eu queria... Né? Eu queria 25 pra pegar o... O poderoso de tudo. Fazer o quê? Vou esperar mais um pouco. Vou deixar acumular um pouquinho mais. Na loja. Tem coisa boa? O que você gostaria? Tem... 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 Caraca... Tem... 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 pra gente fundir e tem umas coisinhas novas que dá pra gente pegar também que agora estamos no nível 64 o chiro e erina durante a formação da pare você vai ser capaz de escolher três unidades além de toshiro para sua pare incluindo erina quando o cheiro será habilidades ele não vai se transformar em enesto irina é imune a certos efeitos como explosões e ambos compartilham os efeitos de cura e buff caramba que doideira os dois juntos eu não entendo o que que você não entende o lugar é esse é esquisito esse vácuo e também essas engrenagens humm esse ar parece tão pesado é difícil de respirar parece que estamos em algum lugar no céu mais longe do nível do mar então essa terra provavelmente seguro dizer que é o reino de salmael bom bem não é hora de a gente fazer conversinhas estou tendo muitos sinais de inimigos humm bem a gente não vai conseguir passar aqui tão facilmente e não importa quantos não vai ser suficiente para nos parar é isso mesmo vamos limpar esses caras rapidinho e enviar esse deus ou qualquer coisa que seja o direto para o inferno vamos lá humm bem Nós estamos jubon Vai! Dá um triângulo apertadinho, então fazer o que? Dá um triângulo apertadinho! Você está bem, Toshiro! Caramba! Toma! Ele não tem defesa nenhuma! Toma! Come forth, minha outra parte! Zoro! Obrigado! Então é meu turno! Tchau! 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 Vou dar um inimigo! Aqui vamos! Take this! Nicolamente evadu! Sua cover é perfeita! Você foi entrado! Seriamente, não é bom! Oh, cara! Enfimimento de inimigo! Eles ainda têm a vantagem! Dê-lo tudo que você tem! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! P.C. Oh, não! O que fazer aqui? Oh, right, Joker! Nice hiding spot! Come! Tchau, tchau. 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 Puta merda. Não, não adianta muito, muito, muito assim não. Não, não. Tchau. 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 Só tem mais esses dois. Sério? Tudo isso? Tchau. 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 Alright, let's do this! You've got this down, Skull! Let's get in there! And take PID! Hmm. Don't laggul, you Joker! You got him! Hmm... Não sei se ele viria mais pra perto. Não. Ele não vai vir mais pra perto. Então... O que é que fazer aqui? No caso, é só você mesmo. Já é alguma coisa. Ok, vamos lá. Isso é perfeito. Você vai estar seguro lá. Atenção de nosso poder como um. Atenção! Atenção! Há, há, há. Sério? Sério? Você só ataca aqui, né? Sério? 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 Deve ser pronto. Eu não acredito que eu fiz isso. 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 Sério. Oh, não. Eu estou sendo jogado. Dois inimigos restam. Você pode fazer isso. Ok. Vamos fazer isso. Show them what we got. Persona! M.D.K. What to do here? Oh. 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 Andor-num, ah! Witness our power as one! But you're right to hit! You're doing well, Toshiro! Leave it to me! Alright. Andor-num, ah! Get ready. What to do here? Andor-num, ah! Our unbreakable resolve! I won't miss! A direct hit! You're doing well, Toshiro! Persona! Arsena! Pronto? Okay, we're doing one enemy! Leave it to me! Time for my persona! So there's my sorrow! Pronto. It's too late for regret, Neck! No one sees it! Ooh la la! Hmmmmmmmmmmmmmmmmm Hmmmmm Hmmmmmmmmmmm Hmmmm aan Hmmmm He he! Essa atmosfera grita emboscada. O que nós temos aqui? Vocês viram aqui de novo para essa voz. De novo a você. Não vou deixar você escapar de mim dessa vez, Toshiro. Maria, sério? O que você está fazendo de volta dos mortos? Não, não é ela. Provavelmente é uma ilusão conjurada por Salmael. Toshiro, Toshiro! Você é um pedaço de merda que não consegue fazer nada por conta própria. Você acha que se rebelar agora vai fazer algo de bom? Você é nada mais do que um boneco. Desista. Não tem sentido. Digo o que você quer, mas você está perdendo seu tempo. Digo o que você quer, mas você está perdendo seu tempo. Eu caminho com as minhas próprias pernas agora. Eu vou pegar essa minha vontade e terminar meu relacionamento com você. Isso toma. Olha lá, se cale, se cale. Cale-se para sempre. Você acha que pode me desafiar se tem safado de mim sem pedaço de merda? Você é minha marioneta? Cale-se. Não. Sim, você é! Você tem que ser! É só eu ou ela ficou pior ainda? Você tem que ser? Eu sou um mestre. Não escreva. Tá bom. Só porque você tem dinheiro. Só porque você tem poder. Você não tem direito de fazer isso. Vamos lá, todo mundo. É uma luta que não podemos perder. Sério, está uma luta atrás da outra esse bagulho aqui. Mas vamos lá. Pera. Sério? Hum. Vestes que não aprendem a lição. Monstro João é comida de porco. Ela está bem mais poderosa do que da última vez. Todo mundo com cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. É isso. Isso. Tudo bem, vamos lá! Então é meu turno! Boa posição! Você será bem apoiado! Aperto! Você está bem, Toshiro! Aperto! Bem, então, aqui eu vou! Aperto! Você está morto? Aperto! Você está morto? Aperto! Você não está morto! Ok, vamos fazer isso! Boa posição! Você será bem apoiado! Aperto! 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 O que fazer aqui? Boa posição! Você será bem apoiado! Tome! Aperto! Aperto! Vamos fazer isso! Boa posição! Você será bem apoiado! Aperto! Você vai impedir a tua perna! Você será bem apoiado! Você será bem apoiado! Aperto! A coisa que está acontecendo! eu não sei se vale muito a pena porque o buf o bufê o buf o buquê tá dando pouco dano nela entendeu o buquê deu oitenta de dano essa magia minha agora deu oitenta e nove de dano então não sei se vale a pena me arriscar ó 139 de dano eu acho que não vale a pena mesmo eu acho que não sei se sabe eu acho que não sei se sabe Ah, tá me zoando. Essa posição é ótima pra você. Quita eu lamber o chão onde eu... Ah, tá. Ah, aquela coisa de colar de novo. Isso vai se machucar se fica muito próximo. Corre! Ah, tá vendo? Agora é meu turno. Isso é perfeito. Você vai estar seguro lá. Persona! Pegue aquele chão, filho! O que fazer aqui? São dois. São dois buquês. Um bom lugar de escuridão. Persona! Seus perigosos que ousam me desafiar. Como ousam? Como ousam? Hum. Vocês só precisam clicar a boca e fazer o que eu falo. Ah, tá. Lá vem. Espera esse tanque de novo. Sério. Todo mundo toma cuidado. Não tô precisando tanto assim. Hora de dirigir. Vamos ver. Eu acho que deve ser a mesma mecânica. Venha com tudo que você tem. Vamos lidar com tudo. Isso realmente é muito ruim. Só corre. Aí vem a dúvida. Como é que a gente vai dar um jeito nesse carro sem o sino em cima? Vamos entrar lá. Fiquei! 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 Se bem que eu tô achando aqui como fala. Tô achando que eu não vai precisar. Fiquei! Fiquei! Não é má coisa para ter todas as mediasrafas. Eu vou cuidar disso Vai 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 Ah, mamá! Ah, mamá! Ah, mamá! Deve ter se preparado. Você tem isso, Skull. Tome. E você? Não Fica aí, vai Isso não tem muito o que fazer, você está muito longe Vamos ver Vem para o meu signo Você foi morto Agora é isso Ok Vem para o céu Tá bom Sim, a celebridade está ficando intensa Sim, está ficando bem intensa Agora é meu turno Toma 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 Não. Vem. Tomou crítico do buquê. Pronto, valeu a pena. Beleza, ganhamos, né? Eu vou torcer deles de novo. Samuel vai continuar interferindo assim, né? Ele vai... A gente vai ter que fazer uma visitinha para a Sra. Interlevanza. Para cobrir nossas bases. Desculpe? Ah, sim. Eu me lembrei de algo sobre Marie. Nesse caso, sou a favor de a gente voltar. Vamos? Vamos. Vamos descansar um pouquinho. Vamos rever nossas coisas, nossas estratégias. Ganhamos forneus. Agora conseguimos entender um pouco melhor como funciona esse mundo. Como funciona essa divindade, essa entidade. Nós já temos uma explicação melhor. E é claro, ele vai usar e abusar dos outros reinos. Provavelmente a gente vai ter que enfrentar os outros também. Inclusive o Yoshiki. Será? Bem... Só sei que a batalha atrás de batalha é confusão atrás de confusão. Vamos respirar um pouquinho. Vamos ver as nossas missões. Vamos conversar um pouco. E aí retomar o nosso rumo. Rumo ao final. Mas isso no próximo episódio eu espero vocês lá. Então se gostaram, não deixe que a joinha. Que é só clicar. Coloca o comentário falando se achou. Compartilha com os amigos que estão muito importantes. E se não for, se inscreve no canal. Se inscreve, ative o sininho. Para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.